Agora, essa semana foi só de treinamento. Próximo jogo do Cruzeiro é contra o Corinthians, só na quarta-feira da semana que vem. Depois, no sábado, dia 23, tem a final da Sul-Americana, né? Vamos conversar agora com a Giovana Pires, que está na toca. E hoje, rolou aquele treino aberto, né, Giovana? O que é que deu pra ver? Conta pra gente. Muito boa tarde. Ei, Marcelo, muito boa tarde pra você também. Boa tarde pra todo mundo que acompanha a gente aqui no Globo Esporte. Este foi o segundo dia de atividade do Cruzeiro, desde a folga dada aos jogadores no início da semana. O que a gente viu por aqui foi a grande novidade do dia, a presença do volante Wallace no treinamento. Ele vinha sendo titular do Cruzeiro, só que ficou de fora da última partida contra o Cristiúma, porque o departamento médico do clube identificou que tinha uma grande chance, um grande risco, dele se lesionar na partida caso estivesse em campo. Então, por isso, foi poupado pela comissão técnica, mas esteve hoje, normalmente, no treinamento. Os dois jogadores do Cruzeiro não estiveram nas atividades. Primeiro, o Rafa Silva, ele que não joga desde o jogo contra o Atlético Paranaense, ficou de fora. De acordo com o Cruzeiro, ainda está sentindo a coxa desde aquela lesão de junho. E o Álvaro Barreal, mas nada que preocupa. Seguinte, vamos ouvir agora o João Marcelo, zagueiro do Cruzeiro, que falou sobre a expectativa pra sul-americana. A torcida está ansiosa aí pra essa final. É um jogo muito importante pela história, por tantos anos sem estar em uma final internacional, mas a gente precisa estar concentrado, precisa estar focado no jogo contra o Corinthians. Também é muito importante pra gente focar bem nesse jogo, pra aí depois, sim, pensar na final, fazer um bom jogo pra sair campeão. Giovana, falando em final de sul-americano, o Cruzeiro garantiu a carga total de ingressos destinada aos seus torcedores, né? Como é que é isso? Exatamente, Marcelo. Seguinte, o torcedor do Cruzeiro já comprou 9 mil entradas pra essa partida. A Comebol encerrou a venda oficial no site. O Cruzeiro comprou os ingressos restantes pra comercializar aqui no Brasil com o sócio torcedor do clube. Então, o torcedor que ainda quiser marcar a presença nessa partida, vai precisar entrar em contato com o programa de sócio. Lembrando, importante destacar, Álvaro Barreal não tem nada, só estava na fisioterapia mesmo, já com planejado. Excelente, Giovana. Muito obrigado por todas as informações. E hoje é dia de seleção na tela da Globo, hein? É Brasil contra a Venezuela e atenção pro horário, 6 horas da tarde. Fica ligado. O Brasil do técnico Dorival Júnior tá fazendo as contas de olho na vice-liderança. Depois de dúvidas e turbulências, o Brasil é o quarto colocado nas eliminatórias, mas a vice-liderança está ao alcance. Pra agarrar essa oportunidade, será preciso que o Uruguai vença a Colômbia. E, antes disso, derrotar a Venezuela por uma diferença superior de gols. A questão é ganhar dos donos da casa, jogando no Estádio Monumental. Ninguém conseguiu ainda. Foram duas vitórias e três empates. A escolha aqui de Maturim, como sede de todas as partidas, se revelou um acerto, porque a Venezuela ainda está invicta como mandante e vai tentar frear a reação brasileira, confirmada pelas duas vitórias seguidas. As atuações contra Chile, especialmente Peru, deixaram o técnico Dorival Júnior satisfeito, a ponto de repetir a escalação da goleada por 4 a 0 em Brasília. Exceção feita à volta de Vini Júnior, que estava machucado, no lugar de Rodrigo, cortado por lesão dessa vez. As contusões de Guilherme Arana e André durante os treinos em Belém não alteraram esses planos. Eu já tinha a ideia da repetição. São jogadores de muito bom nível, jogadores que merecem todo o nosso respeito e terão as suas oportunidades. Um olhar mais atento revela a importância do bom momento vivido pelos rivais cariocas Botafogo e Flamengo. Igor Jesus vai emplacar o terceiro jogo seguido como titular. E Gerson, um dos maiores destaques rubro-negros na conquista da Copa do Brasil, foi mantido no time, mesmo com o retorno de Lucas Paquetá. Igor e Gerson são os dois únicos atuando em clubes brasileiros entre os que vão iniciar a partida de hoje. Ninguém pode ignorar o momento que o Gerson vem atravessando e já ao longo de um período considerável. Paquetá, um jogador que eu tenho muita confiança, ele sabe disso. O mesmo critério se aplica a Rafinha. Já são 12 gols na temporada, a mais artilheira dele pelo Barcelona. Herdou a camisa 10 de Rodrigo nessa data FIFA e se firmou como um jogador capaz de exercer múltiplas funções, algo valorizado pelo treinador durante o processo. E assim, Brasil e Venezuela vão medir forças para saber se a boa fase de um será mantida às custas do momento favorável do outro. Existe uma confiança muito grande por aquilo que nós estamos vendo em treinamentos e que eu espero que possamos repeti-lo em campo. Reforçando o convite, Brasil e Venezuela na tela da Globo a partir de 6 da tarde. Ó, perdeu alguma coisa do Globo Esporte? Daqui a pouquinho está tudo no... Ele já toca na Raposa 2. Esse aqui, ó. O Cruzeiro começa a avaliar. Esse aqui quem? Aí, ó. Canóbio, também do Atlético Paranaense, o gão. Essa é a opção que o Cruzeiro já começa a olhar para a solução dos gols que tanto aflige a torcida e a diretoria. Canóbio, do Atlético Paranaense, curtiu? Ih, conheci, conheci. É o Forlando e a Chopin, né? Nossa, mas enfim. Deixa eu só falar uma parada agora importante sobre essa situação do Gabigol e depois a gente fala sobre o Canóbio até para eu poder também ter maiores informações sobre valores, sobre esse fato aí. O que acontece é o seguinte, o Cruzeiro tem a proposta já, está lá na mão do Gabigol, evidentemente que o empresário dele vai falar que não, que não tem e tal, porque também quer deixar um clima mais tranquilo para ele terminar a carreira dele no Flamengo e ser maiores pressões da torcida de lá. Mas o que acontece? Existe uma zoeira no futebol que é assim, fulano te deu um chapéu e tal e etc. O certo do Cruzeiro é não ligar muito para essa zoeira e falar para o Gabigol assim, ó, a proposta é essa aqui, irmão. Se te oferecerem mais, menos, igual e etc., a decisão é sua sobre o que você quer fazer. Também não concordo sobre entrar em leilão, não. Mas se a proposta é boa, cabe a ele aceitar ou não. Entrar em leilão, eu sou sempre contra, Leopoldo Esqueiro. Não, tá de sacanagem. Ô, Lauro Lopes, você está na toca da Raposa 2, o Cruzeiro abre as dependências do seu centro de treinamento para a imprensa, o Alteroso pode estar aí ao vivo, tem roupinha dobrada, como é que é o nome? Nossa, tá tudo certo aí, né, Lauro? O que é isso, meu povo? Seja bem-vindo. Fala, Léo, tá tudo certo por aqui, sim. Muito bom dia a você, né, a galera da bancada, a todo mundo que está ligado no Alteroso Esporte. A segunda atividade, após a folga do início da semana, né, nos trabalhos do Cruzeiro, contou com uma novidade em campo. O volante Wallace, ele tinha sido poupado contra o Criciúma, né, não era nada preocupante, não é uma lesão, mas estava com um desgaste físico um pouco maior. E aí, ontem fez trabalhos internos e hoje voltou a trabalhar com o restante do grupo. Em contrapartida, três ausências no treinamento do técnico Fernando Diniz. Quem não esteve em campo, a gente já sabe que está se recuperando de uma cirurgia, é o Juan de Neno, e com dores na coxa, o Rafa Silva ficou na fisioterapia. A exemplo do Barreal, que também fez trabalhos internos, mas aí não preocupa, deve retornar aos gramados nos próximos dias. Esse é o Cruzeiro, então, trabalhando, né, pensando no retorno aos gramados. Primeiro contra o Corinthians, no dia 20, pelo Campeonato Brasileiro. E aí, o principal foco do momento, né, dia 23, no sábado seguinte, grande decisão da Copa Sul-Americana contra o Racing, lá no Paraguai. Então, foco total do Cruzeiro nessa decisão. Tem sim esse jogo do Brasileiro antes, mas aí a gente já percebe que o ambiente aqui, o Fernando Diniz, está mais preocupado nesse momento com a Copa Sul-Americana, viu, Léo? Pois é, o Gal, viu ali a atividade, essas informações importantes do Lauro Lopes, que daqui a pouco vai voltar direto da Toca da Raposa 2, porque tem assunto de montão. Oxi, hoje tem. Bastidores quentes, o Pedrinho está no mercado, ele entende desse negócio de supermercado, né? Está abrindo os costos. Negociação também. É, então esse time aí que está treinando e tal não vai jogar esse final de semana. Não. Inclusive, Léo, eu queria abrir uma negociação entre eu e vossa senhora aí, porque semana que vem o horário do jogo do Cruzeiro é às 11 horas da manhã, no meio da semana, né? Sei. Então, não, eu estou conversando numa boa, não preciso pegar o cartão. Estou conversando numa boa. Só peguei aqui porque... Não, sim, mas aí como é jogo e eu trabalho comentando no Super Bowl, eu preciso assistir o jogo do Cruzeiro. Então eu mandaria o substituto nesse dia, certo? Cruzeiro e Corinthians, o Lauro rindo lá. Mandaria o substituto e aí eu assistiria o jogo e no dia seguinte eu estaria aqui para comentar. Emendando também o assunto, vamos falar do Wallace, mas que esse cartão vem para mim aqui. O Wallace, gente, todo mundo tem falado muito do Wallace volante e falado que ele não tem rendido muito bem. Eu acho que o Wallace precisa de uma pré-temporada. É isso que ele precisa. O Matheus Henrique chegou e se adaptou rápido. Ainda assim, eu acho que o Matheus Henrique ainda não está na melhor forma dele e olha que está jogando bem. Já o Wallace, com uma pré-temporada, principalmente por causa do porte físico dele, eu acho que ele se adapta e se adequa melhor ao futebol brasileiro. Em relação a Rafa Silva, esperar cenas dos próximos capítulos para que o Cruzeiro possa anunciar aí quais as medidas seriam tomadas, porque eu acho que só uma multa mediante o que aconteceu com o Atlético Paranaense é muito pouco. Sobre Cruzeiro e Corinthians, a gente conversa depois sobre Cruzeiro e Corinthians, em off, de pouco. E empreendedorismo, vocês falaram do Pedrinho, empreendedorismo dele é fantástico, Leilão. Já está sincronizando o horário do jogo com o funcionamento do supermercado. Para não gastar com energia mais tarde, para o pessoal derragar mais tarde, já sincroniza. Não pagam, não é isso. Eu não duvido nada, a preparação física do Cruzeiro começar a descarregar caminhão, Leilão. Então, pá, o saco de arroz aqui, carrega lá para dentro. Vamos lá, vamos, 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 vamos. O time vai agregar no salário, me chama que eu ajudo também. O ganho está aí fora, o ganho está aí fora, treina todo dia. O Lauro Lopes daqui a pouco volta então com o supermercado da bola, Celeste. Combinado? Combinado, Leilão. É isso, o Cruzeiro já está de olho lá no mercado, pensando em 2025, né? Pode pintar novidade em breve aí no time do Cruzeiro para a próxima temporada. A gente vai trazer informações daqui a pouquinho, tá ok? Obrigado, Lauro. E a informação que a gente tem também é que parece que o jogo do Racing na Argentina, eles vão ter uma semaninha de folga. A última informação que eu tive. E o Cruzeiro ainda assim jogará contra o Corinthians. A única coisa que fizeram foi melhorar, entre aspas, o horário em relação àquilo que vai ser de diferença do horário que encerra o jogo entre Cruzeiro e Corinthians para o jogo que começa entre Cruzeiro e Racing. Então, teoricamente, o Racing chegaria mais descansado. Então, acho que poderia rever também essa condição aí. Mas há uma outra contrapartida também. Conversei com alguns fisiologistas, Léo, que falaram comigo o seguinte. Que é bom o Cruzeiro jogar no meio da semana. Porque você pega ritmo e você não pede ritmo de bola. Já um Racing se arrisca a ficar uma semana inteira sem jogar. Quero saber como a torcida Celeste está esperando uma provável vinda de Gabigol. Hein, Hugo? Gabigol aqui em Belo Horizonte. Aprova? Pode vir que está aprovado. Pode vir? Pode. Vem, Gabigol! Vem, Gabigol! Ser feliz no Cabuloso! Vem ser feliz no Cabuloso! Vem confirmar que você é pai dos caras! Vem confirmar que você é pai dos caras! Eu quero ver os gols dele agora. O Cruzeiro está precisando só de gol. Só isso, viu? Se entrar os gols, nós ganhamos. Estou vendo que o senhor é formal, mas acho que pelo menos cabe, né? Vamos fazer o Gabigol aqui, ó. Você faz? Aí, ó. Gabigol! Isso aí, Gabigol! Eu não gosto muito dele. O que é isso? Como que você não gosta dele? Mas se fizer gol... O cara é o pai dos caras lá do outro lado. Se fizer gol, é bem-vindo. É bem-vindo? É bem-vindo. Mas simpatia, não sei, não. Sério mesmo? É, sério mesmo. Se fizer gol para o Cruzeiro, pode ser antipático com todo o resto. Então, agora vamos ser antipático com nós dois. Aí, aqui é bom que o povo fala. E é o seguinte, daqui a pouquinho, direto da Toca da Raposa, dois Lauro Lopes trazendo informações de bastidores, né? Sobre essa proposta que o Cruzeiro concretamente fez ao Gabigol, né? Tanto que ele, após a partida da final da Copa do Brasil, no Mineirão, declarou que aquela era a última final dele, mas pelo Flamengo, né? A última final pela carreira. E o Santos entrou na parada, o Mundo Árabe entrou na parada, né? E a gente vai ter mais informações daqui a pouquinho sobre o Gabigol, que ontem não estava relacionado contra o Atlético e chegou no Maracanã e entrou no gramado, pisou no gramado com a camisa histórica que teria sido do Zico, né? Com camisa 10, que ele perdeu por causa de indisciplina. É impressionante como ele consegue realmente ser o midiático, né? Ele chama bastante atenção. Ele arrumou uma confusão agora com o Marcos Brás, né, Leo? Porque ele, depois de fazer dois gols na final e ser campeão... Esporte do nosso futebol. Está aqui na manchete do noataque.com.br. Quanto o Cruzeiro pagará por Christian do Atlético Paranaense? O Gão, no ataque, publicou a proximidade do Acordo do Cruzeiro com o Atlético do Paraná por Christian. 18 milhões de reais, que seriam 3 milhões de euros. Eu vou acionar o Lauro Lopes, direto da Toca da Raposa, para falar sobre isso. Você quer já comentar? Ou vamos bater bola aqui com o nosso repórter? Pode chamar o Lauro, porque eu tenho informações com números diferentes aí. Pois é, então aqui, ó. Este é o Christian. Ele está realmente a caminho da Toca da Raposa 2, de onde você fala ao vivo novamente com o Alterosa Esporte, Lauro Lopes. Ó, Leo, tudo indica que sim, viu? Logicamente, como o Cruzeiro está muito focado nesse momento na Copa Sul-Americana, se fala muito pouco aqui, abertamente, sobre essa contratação do Christian. Mas aí, o que a gente apura de bastidores é que, de fato, tem uma negociação muito bem encaminhada. É um jogador que agrada bastante o técnico Fernando Diniz. E nossa informação, a minha apuração, vai ao encontro do que está aí no site do No Ataque, né? O pessoal competente do No Ataque, os valores que eu tenho também, ele giram em torno de 3 milhões de euros. 3 milhões de euros por essa contratação do Christian. O que impede, Leopoldo, nesse momento, de palavras mais oficiais, não é só o foco do Cruzeiro na Copa Sul-Americana. Tem o outro lado da história. O Arthur acabou de falar aí, né, que o Atlético Paranaense, o time do Christian, está brigando contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Então, esses detalhes fazem com que, neste momento, não haja mais nada de oficial. Mas tudo indica que, ao final da temporada, deve ser tudo formalizado e o Christian deve, de fato, chegar à Toca da Raposa para assinar com o Cruzeiro um novo clube dele, quem sabe, a partir do ano que vem, Léo. Maravilha, então. O Lauro Lopes daqui a pouco volta com a história do Gabigol e outras histórias também com o Cruzeiro na final da Sul-Americana. Fechou? Christian, é certo? O Lauro está em pé, né? Melhor sentar, viu, Laurinho? Com os números que eu tenho aqui, é melhor dar uma sentadinha aí. Baita jogador. Mas a informação que eu tenho é que, para o Cruzeiro ter o Christian, são 8 milhões de euros. O quê? Não são 3, não? Não. Aproximadamente 8 milhões de euros no total. Total. Premiação, luvas, metas alcançadas, agregam aí e tal. Mas a compra direta vai mais do que esses 2,3 milhões. Mas no total mesmo, uma conta rápida de cabeça dá em torno de 49 milhões de reais, mais ou menos assim. Mas aí eu falo com vocês. O Gão, está certo? Está errado? Você concorda? Você discorda? Eu acho um baita jogador. E como um baita jogador, todo jogador tem muita valorização. E o futebol está realmente muito caro. Muito caro. Para ter um jogador desse naipo, meu amigo, você vai ter que gastar muito. Considerando que o Cruzeiro, quando vedinha os meninos que estavam ali disputando a Série B, vendia por 2 milhões de reais, vendia por 3 milhões de reais. E estamos conversando agora sobre euro, realmente o Cruzeiro está mostrando que está movimentando muito o mercado. Minha preocupação é muita gente onde o Cruzeiro pode procurar para poder, de repente, ter negociação com os jogadores, olhar e falar assim, ó, Cruzeiro está com dinheiro e inflacionar demais o mercado. Colocando um valor para jogadores, talvez não seja o caso do Christian, que às vezes eles nem merecem. Mas aí o Cruzeiro vai ter que pagar um pouco mais caro porque está mostrando que está bem forte no mercado. O Gão, o Machado saiu, o Ramiro e o Lucas Silva devem sair no fim do ano. Tem o Wallace e o Matheus Henrique. Com o Romero, o Japa ainda, uma galera que está vindo da base. Eu ia perguntar do Romero também e Christian, com o interesse de Rafael, tem espaço para todo mundo ali? Cara, eu prefiro assim do que como estava antigamente com certos jogadores jogando. Mas a preocupação do Cruzeiro é essa. Toda vez que ele for no mercado agora, todo mundo vai falar assim, ó, você está com dinheiro, você pode pagar um pouquinho a mais. Essa é a realidade do futebol brasileiro, gente. Muito bem.